Aí, que chega no bailão, já viu só asco de frango, só asco de frango mesmo, tá ligado? Já manda aquela ideia que você tira lá do fundo da sua mente, mas é aquela ideia mesmo, federal. Esse é o vídeo, YouTube, rasgando só asco de frango mesmo, tá ligado? Com a boca! Vou esfregando com a minha xereca por cima da pica na saga cidade Vou esfregando com a minha xereca por cima da pica na saga cidade DJ no baile me pega de jeito e me taca piroca cheio de vontade DJ no baile me pega de jeito e me taca piroca cheio de vontade Vou botar, vou botar, vou botar, vou te machucar Faz o macete na piroca, faz o macete na piroca, faz o macete na piroca Vai tomar pirocada, vai tomar pirocada Cara, vai tomar pirocada, vou botar, vou me machucar Olha, joga que cano gostoso, para não picar, para picar Toma sequência de picar na cara, para picar Toma sequência de picar na cara, essa filha da puta Toma essa filha da puta Eu vou botar, vou botar, vou botar Eu vou botar essa filha da puta Olim disto Toma sua filha da puta Toma sua filha da puta Toma sua filha da puta Um bom bom Então pôr pra ficar construído Malu... Malu... Maju... 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 Malu... Maju... Maju... Malu... Maju... 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 Se eu não sou, tô bolado contigo Tu tá comendo as pererecas tudo cachorro Ai mole, ai mole, esse é o mamão do J.W.L. W.L. eu te amo, W.L. eu te amo Estúdio Paris, ela monta montelejú novinha Nós toca no trateque, arromba teu cu Arromba teu cu Arromba teu cu